salve rapaziada sejam muito bem vindos a mais um vídeo e agora eu vou fazer o golpe de caio perico o mesmo que eu fiz no último vídeo só que agora eu vou fazer ele direto do jeito mais rápido que eu puder porque antes eu tava parando para explicar tudo com calma para ficar bem didático e tudo bem explicadinho mas agora eu vou fazer ele sério para a gente tentar pegar o desafio de elite após o nerf de caio perico vamos pegar aqui o barco longfim ponto de infiltração toca principal ponto de entrada do reduto tunel de drenagem ponto de fuga pode ser qualquer um aqui momento do dia de dia para dar pra gente ver nossos inimigos e bora continuar aqui começando aqui na gravação está com 50 segundos então sei que eu tenho mais ou menos até a gravação dá uns 16 minutos pra eu concluir esse golpe aqui conseguir elite então vamos começar vamos começar ao mesmo golpe que eu fiz antes eu não mudei nada nele eu só fracassei ele de propósito lá no final para dar para fazer ele aqui e pegar o elite sem eu gastar uma hora e meia preparando o golpe aqui eu vou fazer uma curva você pode segurar o freio de mão que no caso aqui é o espaço para fazer curva com mais facilidade embora lá na direção dos nossos alvos o chatinho é que bem aqui quando a gente for fazer é que a gente não vai saber qual é o que que vai estar dentro do treco não por favor não atola o barco nossa que medo de atolar o barco aqui tá bom vamos vir aqui vamos tomar cuidado com esse carinha aqui da ponta como sempre eu acho que eu não vou matar o que fica ali na frente desse outro galpão aqui porque eu não vou pegar o que tá lá e ele nem vai me ver tá então vai de boa hoje bem aqui para eu posso aí esse carinha que vai me ver vira pô outro lado mano é o carinha o carinha que fica lá em cima do predé E ai 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 a cara eu ainda tô meio surpresa com esse dos caras que falaram que dá para que os maluco estão vendo através da parede eu acho que eles estão vendo através da parede depois do final do golpe, mano. Depois que pega o alvo principal. Mano, esse cara não vai virar pra lá, não, mano. Só virou. Show. Vamos tirar essa câmera aqui. Matei esse cara aqui só pra garantir, mano. Eu espero que a Rockstar não pense em fazer os NPCs normais, tipo, os que trabalham assim no golpe, fabricando cocaína, os que andam por aí, alertarem os guardas. Porque, tipo, a gente mata a guarda e os NPCs ficam assustados e aí eles saem. Aqui eu dei muita sorte que tem duas cocaínas bem aqui, então a mala já fica cheia, velho. Eu nem vou precisar ir no outro galpão pra pegar as paradinhas. Vamos vir bem aqui. Enchendo. Olha só a grana aumentando, cara. 500 mil praticamente, velho. Isso daqui são dois golpes da oficina. O cara que não tá descendo, o cara da pontinha, só vem bem aqui e a gente vai pro barco direto, mano. Até guardar a arma que a gente não vai precisar. E uma coisa bem legal do Caio Périco, que eu esqueci de falar lá no guia definitivo, é que a mala não deixa o personagem muito lento. O golpe do Pacific Standard, eu lembro que a mala deixava o boneco muito, muito lento. Era alguma coisa assim. Era a mala ou era aquela roupa de golpe? Agora eu não lembro. Se você lembra e é dessa época, comenta aí. Deixa eu fazer aqui uma curva com barco. Mano, eu acho que eu vou atolar isso daqui, mano. Eu sou o pior piloto de barco do mundo, mano. O nosso tempo tá em 4 minutos, velho. 4 minutos. O Wise Wolf, ele fez em 11 minutos na rota dele, então eu acho que lá dentro do reduto, eu não vou demorar muito. Eu espero. Ah não, são 4 minutos, mas teve 1 minuto da introdução do vídeo, que eu tava lá falando e configurando o golpe. Então até agora foram 3 minutos, ufa. Tá de boa, tá de boa. Talvez eu coloque um timer bem aí, só pra ver o tempo que a gente tá gastando no golpe. Será que eu faço essa gameplay aqui sem cortes? Será? Será que eu faço? Aqui deixa eu meter o driftzão do barco. Pra gente ir pro túnel de drenagem. Ah, se você chegou nesse vídeo bem aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu adoro jogar GTA Online e falar muito, mas meu canal também é de coisas nerds e assuntos variados. De vez em quando eu trago algum videozinho diferente. Então seja muito bem-vindo aqui no vídeo, cara. Comenta aí. Esse é o primeiro vídeo que eu tô vendo do canal. E olha meu vídeo do Guia Definitivo de Caio Perico, mano. Que esse vídeo deu um trabalho enorme e eu falo tudo, tudo, tudo que tem pra saber do golpe, mano. Deu um trabalho insano aquele vídeo. Deu um trabalho insano, mas foi muito satisfatório. Faz um tempão que eu queria fazer um Guia Definitivo de Caio Perico. Eu fiquei adiando bastante. Aqui deixa eu cortar. Mas sério, o pessoal é insano, velho. Tipo, menos de uma semana, a comunidade toda tinha que tá online. Ah, eu posso equipar o respirador. Eu não sabia disso, por isso que minha personagem ficava morrendo com com o A bem aqui, ó. Tinha um respirador pra equipar e eu não equipava. Tá, aqui deixa eu entrar. Entra. Apertei E. Tá, aqui dentro a gente vai virar o Frisk do Undertale. Não sei se vocês já jogaram Undertale, mas lá tem uma filosofia de pacifismo em que a gente não mata nenhum inimigo. É um RPG no qual a gente não mata nenhum inimigo, cara. Então é exatamente isso que nós vamos fazer bem aqui. A gente vai subir bem aqui. antes de eu matar esse cara. A gente não vai matar. Aqui eu só vou tirar essa câmera de segurança só pra garantir. Eu nem sei se influencia tanto. A gente vai vir aqui reto. O Juggernaut, ele vai vir bem aqui. Ah, ele já virou. Eu ia tentar atravessar por ali direto, mas não deu. Bem aqui a gente vai vir direto igualzinho como é que eu fiz no outro vídeo. Pega o que eu vou ver bem aqui. Espero esse cara atravessar. Venha, rapaz. Venha. Ah... Espera ele atravessar ali pra poder passar direto. Eu tô achando que é muito bom porque a gente não precisa ficar se matando pra descobrir qual é o guarda que tá com a chave. Aqui a gente pode vir direto. Deixa eu guardar a arma pro cara não desconfiar. Mas o NPC que fica aqui é, tipo, completamente cego. Ó, ele não viu a gente de novo, mano. Precisa de um óculos aquele NPC ali. Tá, agora eu tenho que esperar esse carinha bem ali virar. Esse aqui, ó. Ó, o déjà vu. Essa daqui é outra gameplay. Eu juro que não é a mesma. É que é muito parecido. Eu tô fazendo praticamente a mesma coisa. Só que agora é bem mais rápido porque antes eu tava quebrando pra deixar tudo explicadinho. Tá, aqui. Deixa eu vir aqui. Eu nem vou segurar o control. Eu só vou passar andando. Pá. Vamos lá. Vamos com calma. Eu tô com pressa. Quando eu fico com pressa eu faço pesteira, véi. Eu faço caquinha. Eu fico com pressa eu vou vir aqui correndo e o cara vai me ver. Tá, aqui. Deixa eu pegar aquele couver tranquilo. Aquele couver suave, ó. Só pro cara não ver ele vai parar bem aqui na frente. Eu tô achando que é muito padronizado. Eu tô com medo da Rockstar lançar algum patch ou alguma coisa assim que faça com que o golpe ele fique um pouco desad... que ele mude isso daqui. E eu tenho que gravar de novo. Eu não esperava eu ter que gravar. Quando eu tava lá fazendo os vídeos anteriores a Caio Périco que eu fiz como fazer Caio Périco em uma hora como fazer a preparação rápida como fazer o final de Caio Périco era tudo guia complementar pra quando eu lançasse o guia completo não ter dúvida. Só que a DLC quebrou minhas pernas, tá ligado? Ah, eu nem precisava pegar aquela arma ali de novo porque eu já tinha ela. Vamos fazer aqui a digital. Mas vamos lá. Com esse vídeo aqui o guia definitivo de Caio Périco realmente vai ser o guia definitivo. Aí eu boto lá um comentário fixado dizendo gente, ó mudou um pouquinho o golpe mas já tá aí no canal o guia explicando o que fazer. agora isso daqui deixa eu botar aqui tudo no primeiro um um dois um dois três um dois três quatro prontinho molezinho doce e fácil maravilhoso é que um um nossa esse daqui tá feio, né? Tem que configurar tudo um um dois um dois três um dois três quatro um dois três quatro cinco prontinho nossa aqui na gravação tá com nove minutos já então se são nove minutos de gravação menos a introdução dá uns oito minutos eu acho que eu vou botar um timerzinho na tela com com a cotagem regressiva eu acho que no outro vídeo eu coloquei o o de uma hora não vir bem aqui sem perder tempo mas tá tranquilo velho eu tava preocupado do disso do furtivo tá bugado deixar o golpe muito mais difícil mas com essa rotinha aqui eu acho que vai ser de boa ficar refazendo tá bem tranquilo e como não matou ninguém não tem nem desculpa pro juggernaut achar alguém ah eu tava vendo uns vídeos no tiktok que tipo dá pra gente matar o juggernaut com a escopeta eu não testei isso mas será que dá certo depois eu quero testar mas agora eu vou concluir esse golpe de verdade porque eu preciso da grana dele mano eu quero a graninha dele eu quero a graninha dele eu preparei o golpe uma hora eu quero pelo menos o pagamento tá bem aqui o juggernaut tá onde? ah o juggernaut tá lá na casa do chapéu ó então aqui eu posso meter meu meu assassin's creed aqui ó nossa esse cara virou bem aqui ele não me viu que susto mano que susto desse cara aqui me ver velho pensei que ele ia me ver mano deixa eu esperar ele virar pra eu poder atravessar ali e o carinha da pontinha lá do do mapa da entrada não tá ali ó só vem aqui ó vou vir aqui por longe pra pular não precisa matar os caras nem nada ó só apertar aí e pronto ó a gente saiu eles nem souberam que a gente veio aqui velho e o legal é que como a gente matou os caras das docas antes o helicóptero não vai passar por cima e alertar e tal então eu tô achando que é bem de boa e aqui a minha gravação tá com 11 minutos eu tô com medo que não dê tempo eu acho que vai dar tempo ó e agora vamos fazer daquele jeitinho que eu fiz no outro vídeo deixa eu pegar a pistola AP bem aqui bem de boa essa pistola é muito boa eu matou esse cara a gente pega aqui a moto vamos procurar o carinha do carro que ele fica pra cá é só vir aqui reto vamos matar ele que é só pra garantir que ele não vai alertar e não e não fazer a gente perder o elite beleza matamos e agora é só vir aqui pra pontinha e meteu o pé mano cai o perico 2022-2023 após drag wars a gameplay tava sendo tão perfeita eu vou passar vergonha cadê a moto ufa tá aqui nossa que medo de perder a moto imagina a gameplay perfeita aí eu perco a moto e tenho que ir a pé e perco o elite aqui já vou mandar o grau hum ah machucou um pouquinho perdi a grana ah minha personagem até só escolhi agora é só nadar por aqui ó que que tá de boa ah outra coisa não nada muito fundo eu tava fazendo um dia com um amigo meu ele tava nadando mó fundo ah não o helicóptero apareceu tomara que não alerta tomara que não alerte tomara que não alerte tomara que não alerte tomara que não alerte mano tomara que o helicóptero não veja aqueles últimos corpos cadê velho conclui a missão pelo amor de deus são 13 minutos já velho ah concluiu ufa aqui tem 13 minutos na gravação eu acho que vai dar uns 12 minutos de golpe eu acho que a gente conseguiu o elite eu espero que a gente tá conseguindo o elite gente vamos lá tropa vocês acham que a gente conseguiu o elite comenta aí comenta aí antes do do vídeo acabar comenta aí comenta aí e aí recebemos a nossa grana nosso envelope missão do golpe jonathan platina ganhos potenciais 5 milhões mais 1 milhão 158 mil 100% dos ganhos vamos lá vamos lá vamos lá ae 11h45 eu consegui fazer num tempo parecido com o do wise wolf yes eu tô me aproximando das lendas o cara é brabo o cara é brabo uma das minhas inspirações aí eu tô muito feliz a gente conseguiu fazer então rapaziada essa daí é a rota nova que eu recomendo pra vocês super simples super tranquila eu acho que até se você for iniciante você vai conseguir fazer com muita prática que minha preocupação principal era que o pessoal que tá iniciando no jogo não conseguisse fazer por causa das mudanças por isso eu tinha que ter ficado agressivo mas eu acho que tá dando certo agora e agora aí a gente com o madrazo júnior com o madrazo 2.0 long fim grana do objetivo principal 1 milhão e é isso cara maravilhoso eu adorei o golpe se você gostou desse vídeo por favor deixa aquele seu like eu tô pedindo na moral na moral velho de coração compartilha com seu amigo que adora jogar Caio Perico quer fazer dinheiro solo já compartilha com ele compartilha no grupo do zap pra sua tia que não sabe nada de GTA mas vai que ela quer ver uma Ikea bonitona tipo a do Mr. Rubio e é isso mano maravilhoso mas é isso rapaziada muito obrigado por tudo muito obrigado por terem assistido deixem o like se inscrevam compartilhem e é isso valeu falou e aí e aí ae ae Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma